Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Fica do outro lado. Isso. Pronto. Vamos lá. Pronto. Vamos pra cá. Boa garota. Sou orgulhosa de você, Dani. Muito orgulhoso. Eu posso com a corrida. Pensei que a gente ficava treinando sambando, batendo o cano e você bêbada. Mas tudo bem. A gente vai até marrar pro que pensava. Dani, isso não é um jogo de corrida. Você é péssimo. Tá, pera aí. Tem que empurrar aqui. Não, tem que empurrar aqui. Vem pra cá, do outro lado. Não, 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 não. Tá, vamos primeiro... Puxa você agora. Pra frente, pro lado. Tá mentira, tá pra trás. Não, vai pra frente. A gente vai ter que acionar os alavanca. Vai pra trás agora. Pra trás? É. A gente vai ter que virar isso tudo. Vira. É, não é assim. Do outro lado. Dani, para de dançar um break nesse troço. Vai logo. Que porcaria. Para de bugar o jogo. Mal começamos o puzzle. O puzzle mediano começa agora e você já tá dançando os break. É break. Caramba. Caramba. Quer a musiquinha da aventura? Hora da aventura. Não. Meu, o que eu tenho que fazer aqui? Uhul. 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 Vai. Nossa, eu pulo só pra mexer na lista. Dan, isso é fantasioso. Não diga. Não diga. A Bia. Ué, pera. Aqui. Pra cá. Não. A gente devia virar a câmera, mas... Não, pera. Precisa dar um pezinho. Pezinho? Pezinho. Dá pé. Vai. Uhul. Aí você muda a direção desse troço e eu pulo. Vai. Lá em cima. Ah, é muito alto. Lá em cima. Não! Tem escada, sua mané. Eu sou pequeno. Nossa, eu pulo alto. Pobre caramba. Vai. Vai. Fica preso. Fica preso aí. Não sai daí, não. Deixa eu escalar primeiro. Fica aí. Junto com os vagalumes. Eu tô no dos vagalumes agora. Não, esse é um filme muito triste. Putz, segredo. Nossa mãe morreu afogada. Não é algo triste? Não. Como é que era o começo? Ah, é verdade. A mãe dele morre. Muito feio. Nossos amigos falaram. É. A culpa foi dele sair da casa. Não é Dan? Foi a culpa dele sair da casa? Para baixo? É. A gente pode brincar de água. Guerrinho de água. Quer? Aqui. Vamos. Tem peixinho dourado. É. A gente pode brincar. Vamos tomar um banho. Nossa. Você. Uhul. Vai que nem você, né? Na praia. Não sou assim. Uhul. Tá. Peixinho. 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 Não. Não. Não é de peixinho. Ah. Ah, nada. Uhul. Tá pegando a rocha e enfiando na cara, né? Fala se for. Rocha na cara não pode. Dói. Que nem Flinkston. Vamos Dani. Eu sou pequeno. Tenho pernas curtas. Mas você corre a mesma velocidade que eu. É? Não faz o menor sentido isso. Não, mentira. Acho que ele corre um pouquinho mais rápido. Você não precisa de mim. Você é forte. Vai. Dá, anime. Oi. Não enche o saco. É o que acontece, anime. Tá. Acho que tem que pegar um e ir. Você pega o próximo. Não. 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 A anime que o jogo é contra a burrice. Segura. Isso. Agora a gente vai ter que... Acho que... Contra a câmera, né? Depois vai. Vou ter que dar pezinho lá em você, ó. Tá vendo? Pezinho, pezinho, pezinho. Ei. Vamos. Olha o tiazinho lá embaixo. É isso, seus mineradores. Tchau, maninho. Vamos. Tchau. Tchau. Eu ia dar um tabef no maninho. Maninho vai sofrer por ser burrinho. Tá. Fica girando aí. Deca girando. Gira, 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 gira. Agora eu esperei. Gira, gira, gira. Espera. Acabou de ir o outro. Gira, 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 gira. Valeu. Vai, vai. Vai no próximo. Rápido. Hã? Não. Do outro lado. Dane, tem outra porta lá. Então tá próxima pra lá. Ah, pra lá. É. Putz grana. Percebeu? Não. Vai. Vai. Obrigado. É. O jogo falou que tava fechado ainda. Então... Vou dar um break dance. Tchut, tchut, tchut. Pronto. Não! Você passou. Nossa, eu passei numa cagada. Até você parou. Você nem largou o controle quase. Vai, pula. Vem. Vai, vai, vai. Rápido, rápido, rápido. Tô correndo. Tô correndo. Tô correndo. Pra onde? Segura isso. Não sei pra que serve, mas segura. Aí eu vou ter que te empurrar agora. Fica aí. Fala. Ui. 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 Ufa. 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 Nossa, a câmera tá uma beleza também. Não tenho ideia. Deve ter que dar a gada ali, mas... Eu tinha medo de você fazer coisas que... Tava estragasse aí. Fala que emocionante. Estou girando. Estou com calor. Estou girando. Estou girando. Sua sombra tá meio estranha, não? Estou girando. É, tá normal. A lâmaca não tem sombra. É assim que funciona. A lâmaca batada, né? Uuuh. Tá, agora... Agora, pera aí. Agora eu fico aqui. Não, calma. Espera. Ele vai bater em mim, ó. Não, pera. Pronto, vai. Segura. Valeu. Não, pera. É, ele vai me jogar lá. É pra baixo. Calma. Tá difícil com o controlezinho. Espera, não. Eu tô apertando o ponto de direção de... Vai e não vai. É, certo. Não vai. Tem uma tal, irmão. É, isso aí. Pronto. Vamos, irmão. Tamo juntos novamente. Não. 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 Ah tá levando um... Dani, pá de brincar com a corda. Caramba. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Vem pra cá. Nossa, é incrível com o seu uso. Ele tem um pulo de um Spider-Man, esse de pequeno. Não, na minha bunda, não vai. Vai nos outros. Por que tem um canto... Você vai na bunda do cara. Cara, que raiva. Ô irmão, vamos. Você fica cheirando meu popô. Tá difícil. Vai. Vamos. Ui. Nossa, nas páginas vou precisar de precisão. Eu tô lascado. Eu tenho certeza. Vai ter que ter sincronia depois nas próximas. Somos totalmente sincronizados. Nossa, pra caramba. Ah, pronto. Ufa. É que tem lá na Croft. Uhu. Eu falei. É enrolar na Croft. Você não jogou muito Thumb Raider, né? Não. Idiota. Descobriu agora só. Você tem que apertar e apertar rapidão. É só pra dar um toquinho, tipo. Quase... Nossa, irmão. Você é tão lerdo. Isso. É isso que você tem que fazer. É exatamente o que você faz nisso. Por que você não fez aqui? O quê? Não. Você soltou e deixou solto, né? Isso é o pior de tudo. Caramba. Vamos lá. Eu sei que você consegue. O que você faz? Dani. Oi. Por favor. Dani, eu vou te mostrar como é que faz. Vai rápido. Não. Você tem que ter comigo né? Senão vai ficar difícil. Meu irmão gosta de uma parede, ele gosta de uma impressão na parede, é um arqueólogo, que nem a Lara Croft de Anna Jones, só que ele não tem a mesma ideia, ó, ó, é isso, você aperta de novo, você mal solta, solta e já aperte de novo, isso garota, putz grila, depois de três tentativas do meu irmão morrendo, vamos... Pode ver o que tinha lá embaixo, é, também que o jogo salvou, não, 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 próximo, não, tá proibido, se não caísse que não idiota, eu deixava, ó, vamos, ah, meu Deus, nossa, vê que dá pra morrer nessa parte, vai, vamos, nossa, ele já quer pular ele tem que, ó, tem que encostar a mão e depois você pula, ai caramba, nossa, tô ferrado, cadê você, tá muito ferrado, pronto, e, Dani, você passa desse T3 em seguida, ô, ô, Dani, para de ser boa, mas, né, nem tanto, né, vamos, vem pra cá, Dani, do outro lado, não, não, obrigado, tem que apertar pra frente, ui, é que nem uma montanha russa, só que 200 vezes mais perigosa, e cheia de ovos minerando, ui, ah, aperta pra frente, rápido, é tão emocionante essa parte, tá tão�оту em toda a parte, eu estou indo, Dani, roadway pra frente, Estou indo, hahaha, ah, aflou, hahaha, Porque você entalou eu, hahaha, porque eu fui primeiro, Porque, vamos de novo, Eu sei, você gostou da montanha, da segunda vez e ai não saca, Você gostou da Montanha Ris想? Não, não, você vai fazer um parte, tipo, hop ruins e chega de manhã a zona e fica, não, eu não, né, não, eu não, não sei como, Não tem fila de carro Fiquei na bota russa e fiquei uns 3 em seguida Vamo corre Eu não consigo Segura o botão E corre Pra direita Isso Yeah Rola maninho Seu maninho Quer saber? Meu irmão mata Ele fica obstruindo Aperta pra frente Porcaria Dani O que? Aperta pro lado Pra baixo Diagonal pra baixo Aperta pra frente Se eu jogar uma anta Pra baixo Vai Só corre Cara E eu não morri nenhuma vez Que eu não joguei isso sozinho Porque eu falei Mas tem que ser muito boa pra morrer E você Vai 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 Tá temos que salvar a ogra fêmea Porque olha a cara dela de pidona Ela é feia Ela é feia Fica ai Dani Oi Como você é horrorosa Ela vai me dar dinheiro? Não Ah então ta bom Não Eu acho que ela é a chave dourada Que abre a fechadura dourada Vamo Ah não Você vai ter que abrir Vamo Sei o que eu vou ter que fazer então Pera Não Pera Você é um cara que pode passar por aqui E não passa pelo outro porque eu gosto de fazer barulho Agora ta em stealth Agora é stealth Agora é stealth Agora é metal gear O normal né O rising O outro O outro Vai segura o botão Sabe que de uma vez eu joguei esse jogo E nessa parte ele não fez animação Eu fiquei bugado Eu tinha que olhar um óculos na internet e falei Que que ta acontecendo com o jogo E mesmo que eu dava o restart Ele não pegava a animação Eu tinha que fazer o capítulo inteiro de novo Da caverna inteira Porque esse jogo bugou Contando essa parte o jogo foi uma maravilha Só essa parte eu fiquei tipo É jogo? Tá bom Valeu Vai usa ai Tó Tá Eu já fico atento aqui Abre isso ai Dani Abre Eu to aberto Não Ah Acho que tem que abrir assim Ah é verdade Eu coço a cabeça Eu não abro nada Eu coço a cabeça Uh Não adianta Uh Gosta de parede Ai caramba Pera O que que ela vai fazer Ah Vai ajudar a gente ai Por cima Ou não Nossa que Pra que tantas Ah ta ferida Ou Sabe o que vai acontecer agora Ela nos abandonou Meu Não Facilente irmãozinho Só antes Viu antes Por que irmãozinho você caga tudo É culpa tudo do irmãozinho Tudo culpa dele Vai Não Você tem que ir lá Não Ó Não Vai dentro do negócio Dentro do que? É porque você Entra lá O ogro vai entrar lá Chama a atenção dele dentro Chama a atenção dele dentro Olha foge Foge pela grade Ó Sem que Difícil Você pensa nisso Vamos Cadê a mulher Isso Valeu Que bom que você pensou rápido Eu pensei que você ia morrer com Uma clava na cabeça Que bom que você ta Sem palavras Pra Perder da outra Ela não abandonou a gente Não Ela só foi pegar um Corrente É Vamos lá irmãozinho Você é lerdo Agora Eu não lembro o que eu tenho que fazer Pera Não Dani A gente vai lá pra baixo Não é pra ir com a outra não Pode ir Ah nada Não é com facilidade Não Nossa Câmera Você ta pensando? Não Não A câmera que ta indo sozinha Tá então vamos pra Pra cá Vira Pra lá Não Vira 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 Ô garota Cá Vamo lá Vira Dani Vira 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 Isso Isso Não Algum Isso 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 não é muito intuitivo Né Pronto Vamo Vamo pra cá Tu não quer ir Desiste Já desistiu da nossa aventura Família Ogre Como é que a gente tem que fazer? Tem que esperar a mulher Vamo lá Vamo dançar Ali Dane Olha Tane Eu sou o azul Você é vermelho Ali Ainda Rangers Eu não sei quem tem que fazer É Que vai Ah Eu sei o irmão tem que ir Agora Não Eu acho Não sei Tem Vem pra cá Ah não, eu já sei o que eu tenho que fazer Temos que... vai Dani, do outro lado Bom, a gente vai pra... Não, a gente tem que mirar no outro lugar A gente pode pular Não, é do outro lado Que outro lado? Não, vira Isso, pra frente Lembra que ele deu um super pulo? Então, esquece disso Vira Não, esse lado... outro, outro Isso, isso, isso Boa, garota Meu Deus Dá o polegar Nossa, você vai conseguir, Dani? O que? Na morrer de calor É, eu posso aguentar até amanhã E eu consegui desenhar durante a semana inteira Ô, louco Você consegue... não, Dani É, vai dar só a direita Eu tô com a mão que eu desenho O que eu posso fazer? É, o que eu posso fazer Sua animação não vai sair tão cedo Ô, louco Ela tá mal Ô, lembra do... o que a gente contou no começo? Na verdade, era a mulher dele Eu mal imaginava isso Não diga Fala, o que eu vou ganhar em troca? Nada Não, a gente ganhou Amor, sempre vez Assim como em Sailor Moon Uma moça sempre vez Ai, ai É, amor É Que nem com a Nadia Tá, boss É, esse boss é muito simples Ah, o que eu faço Se você fica que nem um bocó? Não, mentira Na verdade, ó Você tem que... Não, você não pega isso aqui Ele tem que correr pra cá Tem que correr aqui, filho Tá Espero É esse aqui que ele não bateu ainda Ele tem que bater aqui, ó Aí quando ele bater nos quatro Eu aperto Porque, irmãozinho, você vai ser tão útil Nessa vez É Que coisa Eu vou dançar um break aqui Cadê a câmera? Cadê a câmera? Vem aqui, tem que chamar Opa Aí é muito rápido Calma, filho Olha, se chamar já vem Ah, agora vai lá chamar o... O cara no meio Eu não vou te matar Eu não posso te matar E, né Você entendeu, né? Então seja esperto Espera Ah, dá Chama do... Não Chama do outro lado que eu pego ele no meio Gêmea Eu apertei Espera Calma Vai do outro lado Eu tô apertando a hit Ele fica três anos demorando Olha, ele ficou Meu irmão está lá Eu sou uma hanta Em vez de pegar isso Eu não apertei nada Viu? Vai, tem que ir rápido Vai, vai Vai na mão dele Opa Vai na mão dele Fala que anticlimático Isso foi meio estranho, né? Foi Ele caiu muito rápido Não tem física Pra um jogo Pra um jogo que tem física pra caramba Isso foi muito estranho Mas Tudo bem Ok Ele caiu aqui no condição de cartoon Viu? O que foi? É ruim Viu? Fizemos uma boa ação No meio da nossa jornada É, nós falamos morrendo lá Não, ele vai saber Ele vai falar onde... Ah, 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 ah Viu? Ele sabe onde a árvore Está pra lá Ele falei do lado errado Desculpa Tchau 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 Aventura Para de ser um macaco, menino Tchuu 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 Aventura Aventura Parece tão velha Não diga Mas são tudo com essas coisas É É É É Enquanto isso, nosso pai Deita 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 Isso, isso Sou um bom médico Viu? Ele está fazendo o que pode, Dani É É Ele está fazendo o que pode Aham Hc Mala com o médico É que nem o médico do Brasil Como assim? Eles fazem que põe Os médicos que fazem Eles não estão nem no hospital Estão diferentes Pelo menos eles estão Ah, e a noite Putz, grega A noite? A noite Meu irmãozinho é tão útil a noite Eu sou Pra caramba A gente está passando a noite Porque, ó Você acha que aquelas criaturas lá Tipo, com um olhar Ei Vou matar aquela criancinha Vou Ei, irmão Vamos acordar Eu pego fogo porque meu Já imagina você com fogo? É, daqui a pouco ele é floresta É Praticamente Você vai ter que ir junto comigo Ficar perto de mim O que que faz do seu irmão mais velho? Ele sabe o que faz Eu tenho que fazer isso, né? Sai daqui Show 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 Caramba Vem pra cá Eu falo pra você ficar perto de mim Você não faz a única coisa Não, não Você fica atacando fogo aí Você não ganha pego pelo fogo Vai saber Vai Vem Perto de mim É a árvore É, já assustou, né? É É muito sinistro isso aqui Pior que Silent Hill Pior que o Top Premium É 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 Falar uma das sombras É É É assim mesmo que funciona Tá bom Eu vou acreditar no design Olha o cemitério Isso, a menina você tá com fora É Não 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 Cemitério Acabou já a parte dos lobos Jack Ai, vamos Acho que tem que bater aqui Eu vou dormir no túmulo? Não A gente tem que bater aqui na porta E falar Ei, senhor moço do cemitério Sabe onde a árvore gigante? Por que, né? Tem que falar com ele Sai da frente, irmão É coisa de gente grande É coisa de gente que sabe Não tá lá na parede Ficar parado que nem idiota Olha É pra lá Eu acho, não sei Ele apontou Sério Eu tô apontando Eu não entendi o que quer fazer Ah, tá Agora tem que esperar ele abrir Se ele não ficar na frente dele Eu juro que ajuda Ele tá de pijaminha Vai, filho Eu vou te ajudar Tani Tô ajudando velho Não é assim que ajuda pessoas velhas É sim Pera um bom empurro Não sei falar pra onde a gente vai Mas eu acho que o jogo já decidiu, né? Opa Oh não, você não sabe nadar Não, água Eu te pego Porque você é muito boinha Vamos ter que pular Nós dois juntos Segura em mim Estou afogado Segura Eu não sei pra onde ir Vou na correnteza Tem umas velas aqui por acaso É Não é aquele negócio tipo Do parquinho lá De japonês É, é Na Suíça tem, né? Só porque o jogo a Suíça não quer dizer que tem que ser tudo Suíça, Tani Porque o jogo não é Suíça Só o diretor que é Suíço É, não, não, não Não, não Não tem nada a ver com o diretor, não Nossa Não, mas aqui tem aquelas velas lá de barquinho de almas perdidas É É Ainda falta pra M2 Ano 2? Não, ano 3, verdade Ano 2 também, né? É Quase todos É, vem pra cá Dani Aí é só pra sentar Dani Olha, gente, a paisagem Nublada Suíça Dani Oi Você pode? Obrigado Meu irmão tá estressado Ah Porque se você jogasse jogo bonitinho eu deixava você lá, mas... Meu irmão está estressado Pera, isso não vai dar certo Vem aqui irmão Não, estou com medo Ai meu Deus Pera Eu vou ter que... Pera aí Calma Ufa, deu certo Agora Pra onde eu vou? Ixi, deu certo Ai irmão Por que? Por que você não faz nada? Opa Opa Eu já vou resgatar você? É bem que eu não sou ele Estou me afogando Não, é só você não bater a cara no lugar Então Você tá controlando Sabia, né? Só ficar um pouco meio Eu vou ter que resgatar Segura Estou bêbado Vai segura Vai segura Vai Vai Ó Pera aí Não, não, ó Tá vendo essas... Do mal Então Entendeu? Essas plantinhas aí são do mal Então Não vou nela Cuidado Isso Boa Só mantendo a calma Sem... 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 Trés Um Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Isso Não, não Acabou Não, demais Isso Viu? Tudo saindo com... De acordo com o plano De acordo com o KK Tantatã Pala, não tem aquele Jump Ultimate VS Out Que tem muitas pessoas andando Jump E um Banda de Personagens Que? Ah tá Eu falei Por que que eu fiz de errado? Não fiz nada Você me tacou Transcrição e Legendas Pedro Negri